O Diomario, por exemplo, ajudou essa pessoa, olha que interessante, essa pessoa que estava com depressão e tinha sete anos, que não estava vendo mais solução, o Diomario apareceu na vida dele, entende isso, todo mundo que está vendo isso aqui, tem alguém do outro lado, orando para que quem sabe apareça uma pessoa como você para ajudá-lo. Eu recebi mensagens exatamente como essas, Romani, você foi o atendimento das preces e das minhas orações, isso é entender que é viver a hipnose transformacional como estilo de vida, e olha que interessante isso, aconteceu a questão do YouTube cair, nós lidamos com alegria e felicidade, aí veio outro dia, o que aconteceu? A luz da minha cidade caiu, aqui, todo o meu bairro estava sem luz, o que aconteceu? Eu tinha um no-break, o no-break segurava por 15 minutos, e depois não segurava mais, demorou mais do que isso, caiu a luz, beleza, o que nós fizemos? E outra, sem luz, o roteador não funcionava, e assim por diante, eu coloquei o 4G do meu celular para poder transmitir, e eu dei poder para a Iane, que eu estava fazendo intervenção com ela lá na hora, quem assistiu ontem, quem não assistiu ainda pode ver, gente, eu deixei a Iane continuar terminando, eu não tinha combinado nada disso, eu falei, Iane, eu estava fazendo intervenção com ela, eu falei, Iane, faz a intervenção com o pessoal, porque você vai ajudar muita gente aqui, quem viu isso ontem, quem viu isso ontem? Imagina isso, outra pessoa passando por uma mesma situação, podia pensar assim, as coisas estão tão erradas para mim, nada vai dar certo para a minha vida, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, gente, é colocar o coração, é olhar para o que eu posso, é em vez de pensar que tenha portas abertas para você, como eu posso abrir portas também para o mundo, e hoje, agora, o que aconteceu? Eu coloquei gente no suporte para ajudar, e aí, ela caiu aqui, e tudo bem, e tudo bem, é porque isso é jogar no próximo nível, não é que os problemas deixam de existir, mas é que você se torna leve, muito mais leve ao lidar com o que acontece, e você acha que tem momentos que eu não vou ficar bravo, que eu não vou ficar triste, é óbvio que eu vou, eu sou humano, eu também fico, só que agora eu tenho mais técnicas, mais recursos, que legal, Jamais. Isso que você está falando é muito legal, eu assisto bastante seus vídeos, e de vez em quando eu fico pensando, cara, o Romani é gamer, e como é que ele consegue jogar alguma coisa ainda, porque o jeito que você fala, você joga, e como é que você consegue jogar alguma coisa ainda, fazendo tanta coisa na sua vida? Então, assim, é um domínio muito grande da própria vida, né, para achar tempos para isso, para casamento, para viagem, para trabalhar, para se divertir, é um domínio muito grande da vida, e eu acho, isso é fantástico, né, o movimento transformacional, a hipnose transformacional, que hoje já não é só a hipnose, mas é um movimento, e isso vai crescer muito, eu tenho certeza disso, é bem isso, é tomar o controle da sua vida, né, as pessoas veem hipnose como algo místico, algo, sei lá, né, alguma coisa assim, até espiritual, cara, não é nada disso, é um transcender mesmo, assim, é uma coisa que você exala, você começa essa coisa transformacional, você exala, isso, a gente não vê dificuldades, cara, a gente até vê elas, mas elas são tão pequenas que a gente passa por cima como se elas não existissem, né, a gente, as pessoas me perguntam, na faixa da manhã, eu tô sempre na academia, né, as pessoas chegam e falam, e aí, tudo bem? Eu falei, eu estou sempre bem, aí os caras, mas você não tem problema não? Lógico que eu tenho, mas eles passam rápido, eu assimilo rápido, a gente aprende a assimilar eles rápido, somos humanos, a gente sente, cara, a gente reage, a gente tem momentos de raiva e tudo, a gente tem sentimento, mas aprende a lidar com eles tão bem, que é muito tranquilo e tudo isso. Obrigado.